A CIDADE NO BRASIL 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 Essa vida é só surpresa Cada musa se disfarça de loar Com jeito de brincar no meu chão Vem rascando meu sorriso Desde sempre vem montado na serpente De repente dá o bote, chega forte, dá um nostre Traz a sorte de presente, faz o tom no meu país Vem rascando meu sorriso Desde sempre vem montado na serpente De repente dá o bote, chega forte, dá um nostre Traz a sorte de presente, faz o meu final feliz Vem rascando meu sorriso Desde sempre vem montado na serpente De repente dá o bote, chega forte, dá um nostre Traz a sorte de presente Faz o tom no meu país Vem riscando meu sorriso Desde sempre vem montado na serpente De repente dá o bote Chega forte, dá um nós Traz a sorte simplesmente Faz o meu final feliz